A gente pede pizza, pede sanduíche, pede de tudo, pede remédio na farmácia, pede de tudo. E tem gente pedindo até droga através do delivery, ou seja, diz que entrega de drogas. O Guilherme Alves vai trazer mais detalhes sobre esse caso, como é que funcionava isso. Muito bom dia pra você, Guilherme Alves. Bom dia pra você, Oloares, bom dia pra todo mundo assistindo a gente. Inclusive eu tô aqui na porta da DENAC, porque foi essa delegacia responsável por essas investimentos. E essa droga chegava através de um motoboy. Essa operação das forças de segurança e da delegacia de repreensão a narcóticos aconteceu justamente pra cumprir. 19 mandados de prisão, 14 foram cumpridos até hoje. 38 mandados de busca e apreensão, 37 cumpridos até agora. Oloares movimentava muito dinheiro, viu? Além do sequestro dos bens de aproximadamente 7 milhões de reais. Essa investigação é o líder do esquema, o Cristiano, que teve só o primeiro nome divulgado. Ele tinha uma casa luxuosa lá em Santarém. No mesmo estado, sabe o que ele fez, Oloares? Ele abriu empresas no shopping da cidade e outra perto do centro, tentando dar legitimidade ao que arrecadava com o tráfico. A famosa lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Segundo o delegado coordenador da operação, ele mudou pra lá, porque ele conseguiu sair aqui de uma facção criminosa de Goiás e começou a dar os primeiros passos, ou melhor, os próprios passos nessa questão do tráfico. De acordo com as investigações, esse grupo tinha um grande laboratório de drogas que ficava no setor Bueno, em Goiânia, que foi desmantelado em janeiro. No local eram recebidos os entorpecentes, ainda em estado bruto. Aí eles processavam tudo lá e de lá o entorpecente era distribuído para as equipes até o usuário final. A logística dessa entrega de drogas era bem organizada, tendo inclusive escala de trabalho, Oloares, folga para entregador, motoboy e somente entregue aos clientes previamente cadastrados. É bem parecido com o delivery de comida, só que um delivery de drogas e a casa agora dessa turma aí despencou, viu, Oloares?